Cozinhando com o chefe Esdruvis, dessa semana, traz uma receita de dar água na boca. Vocês vão aprender comigo a fazer o famoso pão de queijo da Rocinha. Não, não, não! Não é da Rocinha, não! É da Rosinha! Quer dizer, um delicioso pão de queijo da Rosinha. Você vai precisar de xícaras lindas como essas aqui, um bule cheinho de café coado na hora, açúcar a gosto, um potinho de manteiga, que pode ser substituído por um potinho de requeijão. Anotaram? Anotaram os ingredientes? Depois de tudo arrumado, vá à padaria mais próxima e compre os pães de queijo fresquinhos. Não é facílima essa receita? Até o próximo Cozinhando com o Chefe Esdruvis. Corta!